Vai lá Vitão, faz o sonzinho com a boca aí que cê manja O rei dos beatbox Tá, calma aí Tá, cara, começou pra ir jogar, velho Vamos jogar o game, qual game? Quem é, Vitão? Contra 3, The Alien Wars Esse jogo, velho, não tem piedade alguma É o jogo mais difícil do planeta Bora Olha a frenética desse jogo, pulando e vem tudo um saci Pega aí, ó, esse bem aí é o escudo, tá o longinho protetor, manja? Tô ligado Tem bombas nucleares também, que é um especial Que eu já vou soltar uma aqui pra vocês verem, aqui ó Tô com a bolha da alucinação aqui Bolha da alucinação Vamo lá, vamo lá, vamo lá, Vitão Vamo lá, Vitão, explode tudo Bora Muito louco Uma arma infinita, tá ligado? Nossa, morreu Pô, morri já, cara Como assim, velho? Sério? Sério, cara Ó, tô com o tanque aqui dos Brody Vai lá O tanco O tanco O tanque que atira e vai pra trás, ó Sai O hit do negócio é tão cabuloso que dá ricochete no tanque Cabuloso isso aí Nossa, quase torrei ali Olha, aqui que esgoto do... De... Que cidade que tem, é aquele esgoto que explode, tá ligado? Que as pessoas saem voando Este homem aí, ó Tenta impressionar duas crianças soltando uma bombinha dentro de um bueiro Mais resíduos de gas metano dentro do... Não tá ligado? Não, mãe? Tá louco com o zé aqui Aí, já deu check point, pelo menos Aqui o Hzinho, né? Melhor arma do jogo Ah, não Bosta Agora vai passar o Adolf Hitler aqui, ó Adolfinho Explica a piada do Hitler pro pessoal Por favor É porque... Ele passa ali e provoca o holocausto Nossa, é esse do mundo de jogador, ó Né, caralho Foi pego pela almôndega voadora Tem que aproveitar a oportunidade quando você morre Que você fica aqueles segundos Sabe Invencível Aí você pega e sai Atravessando tudo, né? Exatamente Cara, essa parte É uma armadilha, cara É boa Ô, Vitan O pessoal fala que eu tenho um sotaque Mas eu não tenho sotaque Cusiu Nenê, não tenho sotaque Vamos tomar no cu Ai Ô, louco Vai se fuder Aproveita a invulnerabilidade aqui Porra Vitan, mãe Morri duas vezes no mesmo lugar Ô, Vitan Dá pra explodir as almôndega, velho Sério, cara Sério, velho Olha o cara bugando aqui, ó O cara Tem que cobrar Nossa Ó Como é que faz aqui? Eu não quero morrer de novo Na boa Passa Vai, vai, pula Aê 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 Foda que não tem checkpoint ainda Ó, dois nook Nossa, velho Tô com três nook Vou explodir o planeta Terra já Tem um chefão aqui, ó O cara carrega bomba nuclear no bolso Bom uso Aproveitar tudo Antes que eu morra, né Aê 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 Aproveita, amei Nossa Esperada, hein Tava soltando uns casulos ali Tá foda Ah não Passei igual um macaco louco ali Peguei o S Nossa Esse A gente é muito manjão Puta que pariu Agora vai Ó Nossa Aê Agora vai com sangue Olha, velho Esse Vai, boy Nossa, velho Esse esboço é muito satânico Puta merda, velho Game over Vamos lá Nós dois aqui no chefe Não tem erro Só saltar uns no que tal Tô, né, velho Bom uso Eu acabei de desperdiçar um Agora vai, Zé Tem que ficar em pé Falou, tartaruga Nossa Tô nem aí Vou perder minhas idas, mas vou matar Aê Aê Falei Em dois fica fácil, velho Não, mentira Não fica fácil Mas fica menos difícil Ó Ó Ó o Orange Snagger Engosa, hein Ó Fiquei com muito mais pontos Não Macaulicalque do Jiu-Jitsu Macaulicalque do Jiu-Jitsu Fiquei com muito mais pontos Fiquei com muito mais pontos Fiquei com muito mais pontos E aí